Vereador Elio Sando, antes de dar pela ordem a Vossa Excelência, desde já eu quero aqui deixar registrado nessa casa, quando Vossa Excelência foi secretário de Educação, no mesmo ano que nós queremos TIC alimentação aqui nessa casa, foi daqui no mesmo ano que Vossa Excelência foi secretário, Vossa Excelência também já tinha se interferido naquela época, em 2009, que dá esse TIC também, não só na área dos professores, da educação, mas para todos os funcionários, que lembro como fosse hoje, em 2009. E hoje nós estamos aqui aprovando a dívida do Gessa, um projeto onde já vai iniciar, dá o TIC de R$ 100,00, e já está iniciando. Quero dizer, quero parabenizar a Vossa Excelência, como foi secretário de Educação naquela época, já estava preocupado com aquela classe. Então, Vossa Excelência, esperou tanto tempo, acho, oito anos, para conseguir mais iniciar. Mas o que eu quero deixar aqui é sua luz de Vossa Excelência, com o apoio de todos os demais vereadores. Eu agradeço a Vossa Excelência pela recordação, e fico feliz porque essa casa tem 17 vereadores que defendem o magistério, defendem os servidores. Eu peço a Vossa Excelência, Sr. Presidente, que me permita uma gentileza de pedir ao vereador Reginaldo Almeida para que ele possa ir até a tribuna da Câmara, porque, como nós somos uma família firme e solidária e leal aqui entre nós, amanhã será o aniversário do vereador Bruno Lorenzucci. Nosso orgulho... Queria pedir ao vereador Reginaldo, ao vereador Rogério, que fizesse uma oração para ele, e nós nos irmanamos a essa oração, pedindo que Deus cuide como tem cuidado dele bem, que Deus faça o bem que tem feito a ele, para a gente vê-lo cada vez mais alegre, cada vez mais feliz no dia a dia aqui, e trabalhando com amor, que ele trabalha junto conosco, com todos nós, em favor da cidade.